Então, primeiro de tudo, tem que aprender a compor frases. Por exemplo, Watashi wa braziludin desu. Eu sou brasileiro. Esta é uma frase de S O V. Quer dizer, primeiro o sujeito, depois o objetivo e depois o desu. Porque em português, eu sou brasileiro. Em japonês, Watashi wa braziludin desu. Desu seria eu sou, esta afirmando. Watashi wa braziludin desu. Eu sou brasileiro. Pode repetir. Watashi wa braziludin desu. Quando você não é brasileiro, você fala, em vez de desu, você fala, Diga. Watashi wa braziludin desu. Watashi wa braziludin desu. Ou seja, quando você quer falar que você não é japonês. Watashi wa nirondin desu. Simplesmente, no lugar de desu. Vamos facilitar? Janai desu. Watashi wa nirondin desu. Na língua japonesa, tem uma forma polida e uma forma coloquial. É bom, como um estrangeiro, sempre falar em forma polida. Para não arriscar. É porque o japonês também entende que você é brasileiro. Ou seja, você é estrangeiro. Mesmo errando, não tem problema. Mas, é que o japonês, na verdade, como cultura japonesa, É muito sensível com a palavra, com a língua. De qual forma que você está usando. Por exemplo, Watashi wa braziludin desu. Ou braziludin desu. Omae darei. Assim, desse jeito é muito feio. É sempre usar a forma polida. Eu, sei, eu. Watashi wa braziludin desu. Anatawa nirondin desu. A forma polida é sempre importante. Watashi wa nirondin. Janai, também pode ser. Mas, Watashi wa nirondin janai desu. Seria legal. Melhor. Vamos repetir. Eu sou brasileiro. Watashi wa braziludin desu. Watashi wa braziludin desu. E eu non sou japonês. Watashi wa nirondin dewa alimasen. Watashi wa nirondin dewa alimasen. E quando você pergunta. O senhor é japonês? O senhor é japonês? Aí eu vou falar desse jeito. Nihondin no kata desu. Aí, assim, muitos livros falam. Anatawa nirondin desu. Pode ser. Anatawa nirondin desu. Bom. Quando um japonês fala. Pergunta. Se o senhor é japonês. Você é japonês ou não. Nihondin no kata? A gente não fala. Nihondin? Nihondin no kata desu. Ou seja. Nihon no kata desu. E desse jeito. Assim que a gente começa a nossa conversa. Tchau. 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 Tchau.